Item de número 1, processo 48.500.0049.28.2016.24. Trata-se da homologação do resultado e adjudicação do objeto do leilão número 7 de 2016, denominado leilão de energia existente A-1 de 2016, destinado à contratação de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existentes de quaisquer fontes, com início de suprimento em 1º de janeiro de 2017. Relator, diretor José de Rosa Júnior. Inicialmente, bom dia a todos, um feliz 2017 para todos que nos acompanham. Então, em 23 de 12 de 16, foi realizado em plataforma operacional disponibilizada na internet o leilão número 7 de 2016, destinado à contratação de energia elétrica existente proveniente de quaisquer fontes, com início de suprimento em 1º de janeiro de 2017, com duração de dois anos. E o montão de energia eletro negociado no certame foi de 21 lotes, que perfazem 367.920 megawatt-hora, ao preço de venda média de 118,15 centavos por megawatt-hora, que totaliza um pouco mais de 43 milhões. Tal energia foi comercializada por três agentes. Em 6 de janeiro de 2017, foi publicado o despacho 38, do qual a Comissão Especial de Licitação habilitou as três vendedoras que negociaram o certame, com base no relatório de análise de documentação de habilitação divulgado no sítio da ANEL na internet. E o referido relatório recomendou a homologação do resultado e a adjudicação dos correspondentes objetos do leilão número 7 às vendedoras que atenderam aos requisitos de habilitação estabelecido no edital. E, decorrido do prazo legal, não foi interposto qualquer recurso contra as habilitações realizadas pela ANCEL. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela homologação do resultado e a adjudicação do objeto do leilão 7, 2016, nos termos propostos pela Secretaria Executiva de Leilões. Então, trata-se da análise da proposta apresentada pela CEL, de homologação do resultado e adjudicação do objeto do leilão número 7, denominado leilão a menos 1. E, conforme o relatório de análise da CEL, os documentos de habilitação apresentados pelos três vendedores do certame foram analisados contra as exigências contidas na sessão 11 do edital do leilão. E, de acordo com a CEL, os vendedores habilitados apresentaram a documentação de habilitação em conformidade com os requisitos estipulados pelo edital. E estavam de implantes com as obrigações intrasetoriais. Assim, a CEL habilitou as vendedoras responsáveis pelos três empreendimentos e recomendou a homologação do resultado e adjudicação do objeto do leilão número 7, as respectivas vendedoras, para início do suprimento em 1º de janeiro de 2017. A que já tenha começado, não é? E a tabela 1 indica, então, essas informações relativas aos empreendimentos. Então, estão as três aí, que é a Croma Energia, a MDL e a Suzano. E a compradora foi a Semar, teve a única compradora. Diante da constatação da CEL, em atendimento ao previsto do edital e da regularidade da documentação, entendo adequada a homologação do resultado e adjudicação do objeto do leilão número 7. Então, diante do exposto e do que conta do processo em tela, voto por homologar e adjudicar o objeto do leilão número 7, denominado A-1 de 2016, para início de suprimento em 1º de janeiro de 2017, na forma de minuto de aviso de homologação e adjudicação anexo. É o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretor decidiu por homologar e adjudicar o objeto do leilão número 7, 2016, anel, denominado A-1 de 2016, para início de suprimento em 1º de janeiro de 2017, na forma da tabela 1 do item 11 do voto do relator. No próximo vídeo.